Oi, eu sou a Daniela Nascimento do blog Dani Chinelos Decorados, especialista em chinelos de cortes, pedrarias, cabedais e pérolas. E hoje eu vou te ajudar a fazer este cabedal. Olha que simples, mas fica todo charmoso com esse detalhe. Ele é bem simples e o detalhe fica nessa parte. Se você é nova por aqui, seja muito bem-vindo e se você já gostou, deixa o teu like e fica comigo no vídeo até o final. Você vai precisar de miçanga, essa é 11 barra 0, pérola número 3, pérola número 6, pérola número 8, pitanga. Nylon eu vou usar dois, o 0,35 e o 25, tesoura e alicate. Pra começar, tu vai colocar 4 pérolas número 6 na tua linha e vai dar os 3 nozinhos. Pronto, ó. Aqui eu já dei os 3 nozinhos, cortei o excesso da linha e caminhei com a linha entre as pérolas pra poder esconder o nó. Tu vai sair com qualquer uma das tuas pérolas, tá vendo? E vai colocar, ó, mais 3 pérolas na tua linha. A tua linha tá saindo de um lado, você vem e entra pelo lado contrário. Mais uma vez, ó, você saiu daqui, caminhou com a tua linha até a ponta. Você vem e coloca mais 3 pérolas número 6, a tua linha tá saindo de um lado, você vem e entra pelo lado contrário. Aqui, ó, você tá fazendo a sua trama básica, certo? Eu vou precisar que você faça mais 3 carreiras pra gente poder começar a fazer o próximo detalhe, ó. Você vai sair daqui da ponta, ó. Vai sair aqui e vai fazer mais 3 dessa. Eu vou adiantar e já volto. Pronto, ó. Eu já adiantei aqui. Pra mim ficou, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá vendo? 6 carreirinhas de trama normal. E agora, saindo no meio, você vai fazer a mesma coisa, só vai mudar a pérola do centro, ó. Você vai colocar uma pérola 6, uma 8 e uma pérola 6. A tua linha tá saindo de um lado, você vem e entra pelo lado contrário. Pronto, ó. Agora aqui, tu vai sair com a tua linha na pérola 8 e vai colocar, ó. Duas pitangas, uma pérola 8 e mais duas pitangas. A tua linha tá saindo de um lado, você vem e entra pelo lado contrário. Ó. E agora, você vai caminhar com a tua linha até chegar na pérola 8 aqui de cima, ó. E novamente, ó. Saindo com a tua linha na pérola 8, você põe mais duas pitangas. Uma pérola 8 e duas pitangas. Toalhinha tá saindo de um lado, você vem e entra, ó. Pelo lado contrário. Tem menina que tá me perguntando qual é essa agulha, se é especial. Porque eu sempre apareço com umas agulhas assim, ó. Não sei se vai dar pra tu ver, meia torta, ó. Ela não é especial, não. Então, é a agulha 6, normal. É que de costurar, eu faço muito chinelo de corte. Aquele estilo rasteirinha. E quando a gente vai costurando, puxa muito pela ponta com... Você vai puxando aqui, ó. Com alicate. Cadê meu alicate pra mostrar? Você vai puxando muito aqui, ó. Por essa pontinha. E ela acaba ficando assim, ó. Mais tortinha. Mas não é uma agulha especial, não, tá? É agulha 6, normal. Pra quem pergunta. E aqui, ó. Você vai sair na 6. Na 6, não, né? Na 8. Já tô ficando doida, ó. Fica assim. Mais uma vez, ó. Você vai colocar... Saindo com a toalhinha na pérola 8. Você vai colocar duas pitangas, uma pérola 8 e duas pitangas. A toalhinha tá saindo de um lado. Você vem e entra pelo lado contrário. Ó. Até por a agulha ser torta, fica difícil ficar colocando. Mas minhas agulhas é tudo assim. Tudo torta. Ó. Agora aqui, você vai fazer o seguinte. Você vai medir o tamanho que você quer. Tá vendo? E vai continuar fazendo esse passo a passo até o tamanho que você queira. Eu vou fazer o tamanho do... Onde tá o nome escrito. Mas aí, isso vai ficar do teu gosto, tá? Se você quiser fazer a tira maior, diminui essa parte aqui e faz mais desses, tá bom? Eu vou adiantar e já volto. Pronto, ó. Eu já finalizei aqui. Pra mim, ó, o suficiente com uma, duas, três, quatro, cinco, seis pérolas 8. Ó, tá vendo? Ai, bati aqui, desculpa. Pra mim, esse é o suficiente pro tamanho do chinelo que eu quero. Tu vai fazer do tamanho que tu quiser aí, tá bom? E agora, a gente vai voltar pra trama normal. Saindo da pérola 8, você vem e coloca mais três pérolas 6. Que aí, você vai voltar pra tua trama. Novamente, ó. Saindo no meio, ó, aqui na pérola 6. Você vem e coloca mais três pérolas número 6. Toalhinha tá saindo de um lado, você vem e entra pelo lado contrário. Agora, aqui, ó, você vai lá no centro do teu chinelo, mede o tamanho, pra você ver quantas carreiras vai dar pra fazer aqui, tá? Eu vou adiantar e já volto. Pronto, ó. Aqui, pra mim, o suficiente ficar, ó, com uma, duas, três, tá vendo? Aqui, vai ser o centro do teu chinelo. Então, você não vai mais sair na ponta. Agora, você vai sair na lateral. E vai colocar, ó, mais três pérolas, pra você já fazer a virada do teu chinelo. Ó, tá vendo aqui? Você já fez a virada. Aqui, ó, é o seguinte. Por enquanto, enquanto você não colocar o detalhe, Tanto faz você virar pra direita ou pra esquerda. Porque, por enquanto, ela não tá interferindo em nada. É uma trama que você pode... Deixa eu terminar de dar a volta aqui, que eu tô reforçando. Pronto, ó. Tanto faz você virar pra este lado ou pra esse lado. Por enquanto, tá? Na hora de colocar o detalhe aqui, é que você vai ter que virar... Tem que ver qual é o teu lado direito e o teu lado esquerdo, ó. E agora, você reforçou e sobe a toalhinha por uma pérola aqui, ó. Tá vendo aqui? Você reforçou. Automaticamente, você sairia nessa pedra, nessa pérola, pra poder voltar aqui, certo? Então, você sobe a toalhinha por uma, nessa daqui. E agora, ó, você põe na linha uma pitanga, uma pérola três e uma pitanga. Toalhinha, ó, tá saindo nessa pérola, tu entra na próxima. Ela vai ficar assim, ó, bagunçadinha. Aí, tu vem aqui e vai ajeitando pra elas poderem encaixar, ó. Tá vendo? Encaixou. E agora, tu vai caminhar com a toalhinha até sair aqui na ponta novamente. Pronto, ó. Agora aqui, tu já fez a tua virada. Esse é o centro do teu chinelo e essa é a trama básica. Você vai fazer o passo a passo dessa trama básica até dar o tamanho da tira do teu chinelo. Eu vou adiantar e já volto. Pronto, ó. Já finalizei aqui, tá vendo? Agora, eu vou emendar o nylon 25. Pera aí, que ele caiu aqui. Vou emendar o nylon 25. Essa é a minha forma de emendar, tá? Aí, você tem que ver o jeito que você faz. Você mais se agrada, ó. Minha forma de emenda é essa. Vou passar o nylon aqui e vou dar os três nozinhos. Pras meninas que me perguntam como eu faço a emenda, ó. Tô passando a linha aqui, ó. Esse nylon que já tem aqui. E eu vou dar uns três nozinhos, ó. Um. Passo duas vezes, ó. Dou um nó. Novamente, ó. E aí, eu passo a laçada simples, ó. Dois. Três. Pronto. Isso daqui já foi. Agora, eu vou passar essa linha por dentro da pérola. Pra poder esconder o nó. Ó. E escondi o nó, tá vendo? Agora, essa, esse pedaço de nylon que sobrou, eu vou passar pra próxima pérola. E vou dar mais uma laçada aqui de segurança, ó. Pra aquele nó não soltar, ó. E aqui vai ser uma laçada simples, ó. E puxo. E aí, eu passo essa linha, ó. Por dentro da pérola aqui. E também, guardo esse nó, tá vendo? O nó não tá mais aparecendo. E aqui, ó. Eu venho e corto esse nylon que tá sobrando. Bem rente. Pronto. E agora, ó. Eu já tô com o nylon pra poder trabalhar. Agora, aqui, ó. Tu vai sair com a toalhinha na pitana, tá vendo? E agora, aqui, ó. É onde você precisa prestar atenção. Se você vai virar o teu chinelo pro lado direito ou esquerdo. Aqui, eu vou fazer o lado direito, ó. Você vem e coloca, ó. Uma miçanga. Entra com a toalhinha, ó. Na próxima pitanga. E já caminha na pérola oito. Ó. Tá vendo aqui? E aí, você entra nessa próxima pitanga aqui. A gente vai fazer em zigue-zague. Que vai ficar mais fácil pra você. Melhor do que ficar indo e voltando, tá? E aí, aqui, você vem e coloca, ó. Mais uma miçanga. Entra com a toalhinha, ó. Na próxima pitanga. E aí, ó. E aí, ó. Você já caminha a toalhinha na pérola oito pra poder passar pra pitanga do outro lado, ó. E aí, você já entra com a toalhinha na próxima. Mais uma vez, ó. Você vem e coloca mais uma miçanga. Entra com a toalhinha, ó. Na pitanga. Já passa na pérola oito pra passar aqui pro outro lado. Ó. Saiu na pérola oito. Você já sobe pra uma. Tá saindo aqui, ó. Você vem e já coloca mais uma miçanga. Entra na pitanga e já passa lá pro outro lado. E aqui, ó. Tá saindo na oito. Tu já sobe pra sair nessa pitanga aqui. E aqui, ó. Tá saindo na pitanga. Tu põe mais uma miçanguinha, ó. Entra e já passa a toalhinha aqui pro outro lado. Ó. Ela fica assim, ó. Tá vendo? Uma lá e uma cá. Ela ficou em zigue-zague. Agora, a gente vai voltar fazendo o zigue-zague também. Pra poder preencher todas as pitangas. Ó. Tá saindo com a toalhinha aqui, ó. Na pitanga. Tu vem e coloca mais uma miçanguinha, ó. Entra na próxima. Passa, ó. Na pérola oito. E já desce pra próxima pitanga. Novamente, ó. Tá saindo aqui, ó. Põe uma miçanga. Entra com a toalhinha, ó. Na... Deixa eu colocar assim. Vai ficar mais fácil pra minha mão não ficar na sua frente. Na próxima pitanga, ó. Já caminha a toalhinha pra pérola oito. Pra passar lá pro outro lado. Tá vendo aqui? Agora, você vai fazer em zigue-zague preenchendo o resto das pitangas que estão sem as miçangas, ó. Pronto, ó. Aqui tu já preencheu todas, certo? Aí, você voltou, chegou aqui novamente na pérola oito. E agora, ó. Você vai colocar uma miçanga e vai cruzar na pérola oito de cima, ó. E tu vai voltar com a toalhinha, ó. Só na miçanga. E vai cruzar a linha, ó. Na pérola oito, pelo lado contrário. Pra deixar essa miçanga bem centralizada, ó. Tá vendo aqui? E agora, tu vai caminhar com a toalhinha até a próxima pérola oito ali de cima. Chegando aqui, ó. Na pérola oito novamente, tu vem e coloca uma miçanga. Toalhinha tá saindo de um lado, você cruza na de cima, ó. Pelo lado contrário. Tu volta a toalhinha, ó. Só por dentro da miçanga. E entra com a toalhinha, ó. Na pérola oito. Pelo lado contrário da onde você começou. E vai ficar assim. Agora, ó. Você vai caminhar com a toalhinha até a próxima pérola oito aqui. E vai fazer esse detalhe em todas elas. Eu vou adiantar e já volto. Prontinho, ó. Ficou pronta aqui. Olha que delicadeza que fica. É uma trama simples, ó. Que você deixa só um pedaço de detalhe, ó. Pra essas clientes que gostam de coisas mais simples, ó. É perfeito. E aqui, ó. No chinelo. Ó. Bem onde tá escrito o nome, ó. Tô vendo? Olha que destaque que dá. Aqui você prende com normal. Sua trama normal. E aqui, ó. Pra prender. Você vem prendendo as pérolas do meio. Pra ela ficar mais segura, tá? Porque se você passar mais linha aqui por essas miçangas, elas vão estourar. Tá certo, ó. E ela fica assim. Olha que charme que fica no chinelo. E é isso. Comenta aqui se você gostou ou não. Se você teve dificuldade ou não pra eu poder te ajudar. Certo? Aqui, ó. Aí, você na hora de costurar, você ajeita, ó. Certo? E fica assim, ó. Um parzinho super charmoso e bem delicado. Comenta aqui se tu gostou da combinação de cor. Eu achei essa cor aqui, ó. Deu todo um charme a mais com dourado. E aí, se tu não gosta da cor, tu troca. Tá bom? E é isso. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou desse vídeo, então curte, compartilha. Se inscreve aqui no canal se você ainda não for inscrito. Ficou com dúvida? Leva dúvida pra casa. Não deixa aí nos comentários pra eu poder te ajudar. Eu vou ficando por aqui e te espero no próximo vídeo. Tchau.